Pare um minuto, olhe ao seu redor Perdemos tanto com medo de sorrir Porque há tão pouca emoção Se um sorriso, amigo, faz outro existir Grande Augusto É tempo de se estender a mão Pois buscamos juntos a mesma solução Não, não devemos desanimar O mundo melhor só depende de nós Dê o seu melhor Isso é o que Deus quer Faça alguém feliz E alguém também para por você Dê o seu lado Mão sem direção Nem um ombro, amigo Um pouco de atenção Não, não devemos desanimar O mundo melhor só depende de nós Dê o seu melhor Isso é o que Deus quer Faça alguém feliz Faça alguém feliz Que alguém também para por você Dê o seu melhor Isso é o que Deus quer 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 E alguém também para por você Não, não devemos desanimar Dê o seu melhor Deus do seu melhor Eu sei o melhor Nstr36 says Isso é o que Deus quer Isso é o que Deus quer É esse o que Deus quer Fina E Deus do seu melhor É esse o que Deus quer E alguém também para você Deus é o melhor Isso é o que Deus quer Quase alguém feliz E alguém também para você E alguém também para você E Jesus já fez Por vocês Amém 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 Amém